Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória que vem acontecendo atualmente, notícias exclusivas. Para deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória. Sim, Luan, novo reforço do Vitória, vai demorar 20 dias para estrear, entrar em forma, entrar em ritmo de jogo. Eu achava que ele já ia estrear contra o Bahia de Feira, mas tem que esperar, né? O meia Daniel Júnior do Cruzeiro já está chegando. O camisa 10 Daniel Júnior já está próximo de chegar. E aí, será que esse Daniel vem para resolver a meuca do Vitória? Se eu fosse o Vitória, eu também tentava contratar, contratar não, pegar um jogador na base. Aquele zagueiro Andrei poderia servir no time principal. Aquele meia, camisa 10. Então, eu pegaria uns 3 ou 4 jogadores da base do Vitória e entraria para o time principal para ganhar experiência. Então, eu usaria alguns jogadores da base do Vitória no campeonato baiano. Então, é isso galera, o Vitória se prepara para enfrentar o Bahia de Feira. Então, é isso galera, deixa o like, se inscreva, aqui é Vitória, maior do Nordeste. Então, é isso, fui, até o próximo vídeo. Fica na paz, tchau, tchau. Fica na paz, tchau, tchau.